Estamos aqui no município de Pedras Altas, na lendária Pedras Altas, onde em 1923 o grande Assis Brasil e o grande Borges de Medeiros assinaram a paz de Pedras Altas. E esses dois grandes líderes que forjaram Getúlio Vargas, aqui do Rio Branco do Sul, assinaram uma paz depois de 20 anos de escaramuças entre os chimancos e os maragatos, manchando de sangue o nosso Estado, degolando de cá, degolando de lá. Fizeram a paz e estabeleceram de novo uma convivência política democrática em função dos argumentos, das melhores soluções. E aqui em Pedras Altas, eu estou aqui com o prefeito Romney e com a coordenadora de turismo Carla, aqui nós queremos fazer dentro do polo de inovação energética e ambiental do Pampa, que o turismo será um dos elementos agregadores importantes, queremos fazer aqui, provavelmente nesse lugar aqui, eu não vou escolher o melhor lugar, mas aqui no Seiro da Guarda aparece o melhor lugar para fazermos o mirante do Pampa. Levantar 40 metros de altura aqui, para ver essa fantástica paisagem do Pampa, que está sendo mostrada aí pelo nosso jornalista Marcos Corvalli, através do drone. Bom, Ney, como é que o município está encarando essa ideia? É importante, né, Frei, a gente está nesse momento, eu hoje como prefeito, a gente está com essa ideia, a gente agradece muito ao Frei, que veio com a proposta de a gente levantar esse mirante aí. Então, a gente, eu como uma pessoa do município, cheguei há 24 anos atrás aí, né, a importância da gente ter esse projeto, né, Frei, em mente, né, e se Deus quiser a gente vai conseguir levantar esse projeto aí, né, a importância, né, para Pedras Altas, né, porque a gente tem vários pontos turísticos aí, fantásticos, né, só até agora não desenvolvemos, mas, se Deus quiser agora em diante, a gente vai conseguir desenvolver, né, Frei, com a parceria do Frei aqui, que é um grande amigo de longa data, né, então a gente agradece a sua dedicação, né, por pensar em Pedras Altas e o município, né, contribuir com isso, com todo o esforço que a gente possa levantar esse projeto o mais breve possível. Obrigado, Frei. Muito bem. Carla, além do castelo, que é um atrativo de turismo histórico, né, podemos ter um fantástico turismo de paisagem aqui também, né? Sim, e é muito importante para o nosso município esses novos projetos, porque vai fomentar o nosso turismo, vai fomentar a nossa cultura, vai fomentar a economia do município, vai trazer muita gente para cá, então é muito importante essa iniciativa, né, e a gente tem uma paisagem lindíssima que tem que ser explorada, a gente tem que trazer muita coisa boa para cá, e agradeço a iniciativa do senhor e também do prefeito por estarem dando a frente desse projeto. Então tá, não tá lançado a pedra, não tá lançada a pedra fundamental, mas a ideia fundamental tá marcada aqui, né, em Pedras Altas, dezembro de 2023. Pedra fundamental, porque, que é uma das nossas duas três 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 dois três 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 Obrigado.